Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, já vai deixando aquele like pra ajudar, aquele like platinado. Compartilhe o vídeo e deixe a tua opinião que é sempre muito importante. Pessoal, vamos estar respondendo aí um vídeo do Duffy, que é no mínimo muito contraditório e tem muita coisa ali errada no vídeo. Lembrando que não é um vídeo de ataque pessoal, não é um vídeo de... Enfim, você já sabe que eu não preciso ficar aqui repetindo esse monte de coisa, né? É um vídeo só pra responder aí o Duffy, responder as baboseiras que ele falou no vídeo. Vou deixar o áudio passando e aí eu vou pausando conforme eu tiver que pausar pra responder ali, beleza? Então vamos lá, sem enrolar. Vamos estar aqui passando um pouco do áudio aqui e aí depois eu dou uma pausa e vou respondendo devagarzinho. Mas não tem! Então por que vocês ficam nessa punhetagem de, olha, que exclusivo o Xbox tem esse ano, foda-se! Porque eu estou jogando muito mais nesse monstro aqui, jogando muito mais naquele monstro aqui do que no Playstation, sabe por quê? Porque a Sony é incapaz de me abastecer com jogos exclusivos. Tá, vamos dar uma pausa aqui. Ele diz que está jogando muito mais no Xbox, o monstro, do que no Playstation porque a Sony é incapaz de abastecer ele com jogos exclusivos. Eu acho que é meio natural porque o Xbox é a sua plataforma principal. Não é? Vamos inverter os papéis? Vamos fazer um pequeno exercício? Eu acho que isso não é muito pro seu cérebro, né? Então vamos fazer uma inversão. Vamos imaginar que o Playstation é a sua plataforma principal. É o Playstation é a sua plataforma principal e o Xbox é a sua plataforma secundária. A Sony malmente entregou jogos, entregando jogos para os seus usuários. Entregou 4 jogos até o momento, 4 jogos grandes. Independente se é remake, independente se você não gostou ou não ali, de Gran Turismo, Horizon, God, tá lá. O que a Microsoft ofereceu para os seus usuários? O que a Microsoft ofereceu para aquele cara que tem a plataforma, o Xbox como plataforma secundária? Então eu acho que esse primeiro argumento seu aí foi refutado porque é no mínimo besta esse seu argumento, né? Porque usar isso aí que você usar, eu jogo muito mais, né? Isso é natural, cara. Se eu tenho um Xbox aqui hoje, ou o Nintendo, que seriam plataformas secundárias, eu vou jogar muito mais no Playstation. Porque além dos exclusivos, tem os multiplataformas. Não entendi isso aí, seu, cara. Então pra mim aí, esse primeiro argumento seu aí tá refutado. Vamos continuar aqui. Pera aí, deixa eu voltar. Ela só conseguiu lançar um no começo, um no final, ou no começo, pera aí. Deixa eu voltar aqui. Inclusive, ela em cara não consegue. Ela só conseguiu lançar um no começo do ano, um no final do ano. Qual o problema, cara? Ou no começo, ou no final do ano. Não entendi isso aí, seu, cara. Ela lança quatro jogos. Quatro jogos. Um em fevereiro, um em março. Agora em setembro, o The Last of Us. E o God em novembro. Vou te fazer a pergunta novamente. A Microsoft lançou alguma coisa nesse ano? Eu só aceito sim ou não como resposta. E se sim, se tiver... Eu acho que é difícil você responder sim. Se sim, me diga o nome. O jogo dela. Um jogo grande dela. Lançou alguma coisa? Estou tentando ouvir, cara. Porque eu não estou conseguindo. Né? Eu não entendi. Você queria o quê? Você queria que lançasse um jogo a cada mês? Vamos continuar aqui. Então, pra mim, faz alguma diferença se o jogo é exclusivo ou não? Eu estou cagando, cara. Eu quero é jogo. E a Sony, ela não me facilita ter acesso a jogos na Plus. E muito menos ela lança jogos exclusivos no ano. Uma quantidade boa de jogos exclusivos. Caraca. Não, peraí, peraí. Peraí. Você deve estar de sacanagem com a minha cara. Não. Esse argumento aqui deve ser argumento de primário. Criança de nove anos ali no primário. Cara, só pode ser isso, cara. Não é possível. Vamos por partes. A Sony não facilita os jogos que ela não lança Day One. Eu acredito que eu entendi isso aí. Cara, você não pode se programar, juntar um dinheiro ali pra comprar o jogo. Eu sei que jogo não é barato. Mas eu, eu, sou aí um ferrado. Consigo juntar. Aí eu te pergunto. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Ela não te facilita. Mas quando você quer jogar um jogo de uma empresa que nunca lançou um jogo no Game Pass, o que é que você faz? Você não tem que pagar pra comprar o jogo? Ou tudo que você jogou na sua Game Tag veio do Game Pass? Você não teve que comprar nenhum jogo na sua vida? E qual é o outro aqui que ele falou, que eu até esqueci? Deixa eu voltar um pouco aqui. Há jogos na Plus e muito menos ela lança jogos exclusivos no ano. Uma quantidade boa de jogos exclusivos. Não, ela lançou uma quantidade boa. Ela lançou quatro e o Xbox lançou nada. Se ela não tem uma quantidade boa, o Xbox tem que quantidade, Duff? Tô querendo entender a sua matemática, que eu não tô conseguindo entender, cara. Se a quantidade não tá boa, quatro jogos, quatro jogos first party, quatro jogos triple A, quatro jogos grandes. O que que é bom? Você queria que fosse quantos jogos? Se não tá bom no PlayStation 4, imagina o Xbox com zero. Zero, zero. Olha só. Você sabe o que é um zero? Vou fazer aqui, ó. Dois zeros aqui pra você. Sabe o que que é isso aqui? Sabe o que que é não lançar nada? Absolutamente nada pro seu público? É a Microsoft. Ah, mas no ano que vem, mano. A gente tá falando de 2022, meu irmão. Não lançou nada. Tô tentando entender esse seu argumento. Porque mais uma coisa refutada, velho. Não é possível. Você tá se refutando no seu próprio vídeo. Vamos continuar aqui. Pra abastecer aqui a minha jogatina. Olha lá, olha o Velberan Viva Cego. Eu morro de rir do Duff. Dá pra trabalhar na Praça Nossa. Então, pera aí. Eu falar que a Sony só lançou um jogo no começo do ano. Que chamou minha atenção. E um jogo no final do ano. Pera aí. Ela só lançou um jogo que chamou sua atenção no começo do ano. E um jogo que chamou sua atenção no final do ano. Mas aí você tá botando o seu gosto pessoal, cara. Aí não interessa. Repito. A Sony lançou quatro jogos. Ah, mas não faz meu gosto. O problema é seu. Tá lá. Ela lançou. Não interessa se você não gostou. Não interessa se você não gostou. Tá lá. Ela lançou. É melhor lançar e você ter opção. Do que não lançar nada. Mais uma vez eu te pergunto. Eu quero tentar ouvir a resposta. Porque a minha orelha é grande, hein. Qual foi um jogo AAA que a Microsoft lançou esse ano. Lançou alguma coisa? Sim ou não? Rápido. Sim. Na lata. Vou tentar ouvir, cara. Vou tentar ouvir aí. Tenta responder. Ela lançou alguma coisa? Só aceito sim ou não? Ah, mas tem... Não. É sim ou não? É resposta curta e direta. É isso que eu gosto. Gosto de pessoa com objetividade. Vamos continuar aqui. Um cara que desembolsou 5 mil reais pra comprar esse videogame é pra ser nossa, gente. É pra ser... É sim, pô. O cara que desembolsou 5 mil reais pro PlayStation 5, né. Que desembolsou 5 mil reais. Esse cara, ele tem a opção de jogar. De jogos só de nova geração. Que só tem pro PlayStation 5. Né. Seja exclusivo ou multiplataforma. Ele tem a opção de jogar aí. O Demon's Souls. Wrecked in Clank e Rift Apart. O Returnal. Agora o The Last of Us Remake. O Deathloop. Que ainda não saiu no Xbox. O Ghost Warrior Tokyo. Que ainda não saiu no Xbox. O The Medium. Que é um jogo que era exclusivo dos consoles Xbox. Veio pro PlayStation. O Destruct All Star. E o Xbox. Você tem o The Medium. Que era exclusivo. Né. E o Fly Simulator. Parabéns. Se eu for botar os jogos cross-game. Então. É um esculacho total. Eu preciso continuar? Se os caras. Imagina se você tá falando que o cara que pagou 5 mil. Não tem nada pra jogar no PlayStation. Imagina no Xbox. Meu querido. E não vem com o papo de Game Pass. Mas o Game Pass. Ai o Game Pass. Não vem com esse papo não. Meu amigo. Vamos continuar aqui. Nossa. Nossa. 5k. Pra jogar o Peppa Pig. E Patrulha Canina. Ó. Aqui ó. Esse aqui o cara tá zoando. Pra quem não entendeu. Esse é o cara do chat. Falou que ele gastou 5 mil. Pra jogar Peppa Pig. E o Patrulha Canina. Que tá chegando aí no Game Pass. Ai ele vai abrir lá o... O catálogo do Game Pass. Ai tem isso. Ai tem aquilo. Entendeu? Olha o choro. Pera aí. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Ó o Peppa Pig aqui cara. Ó o Peppa Pig aqui ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó o Peppa Pig aqui hein galera. Ó o Peppa Pig aqui ó. Ó. Alien Isolation. Alien Fire. É Peppa Pig. Mas eu te pergunto. Você pode usar o Game Pass como argumento. Que você tem muita coisa pra jogar no Xbox. A galera que não pode usar o... O Plus. O Plus aqui ó. Seja o Extra. Vou botar só o Extra aqui. Só pra... Só pra dar aquela humilhada pô. Aquela humilhadinha. Aquela humilhadinha na moral. Que já começa com o Spider-Man. Assassin's Creed Valhalla. Demon's Souls. O... Não é um jogo muito popular. O 2K. O NBA. Né. Ghost of Tsushima. Return. Spider-Man. Naruto 4. Guardiões da Galáxia. Red Dead 2. Mortal Kombat. Death Stranding. O Roraiso versão completa. Zero Dawn. God of War. The Crew 2. Endurance 2. Contra Ultimate. Terraria. Bloodborne. Esse jogo aqui que não interessa. Forono. Final Fantasy 15. Sexta-feira 13. Aqui é um jogo... Podre. Overcooked. Enfim. Aí o... Tem até jogo aí da Bethesda aqui ó. Fallout. Enfim. Você joga muito no Xbox por causa do Game Pass. Mas agora tem o Plus aí extra, pô. Plus Deluxe. Que foi o caso que eu assinei. Eu assinei mais pra trazer conteúdo pro canal. Eu nem preciso, velho. Eu nem preciso. Graças a Deus não preciso por causa dos inscritos que ajudam. Entendeu? Graças a galera aí que ajuda aí no canal aí. Entendeu? Eu aproveito bastante promoção também. Né? Então assim... Cara... Todos os seus argumentos foram refutados. Todos os seus argumentos foram refutados, Duff. Entendeu? Os argumentos simplesmente ridículos. Não faz o menor sentido, cara. Entendeu? Principalmente aquele primeiro lance. Eu jogo muito mais no Xbox do que no Playstation. Pô, é muito óbvio, cara. É só a plataforma principal, maluco. Se você não jogasse mais nele, seria bizarro. Né? Seria muito bizarro, né? É só a plataforma principal. Você joga a multiplataforma também lá. Bom, pessoal. Esse aí é o... É o... É o vídeo, né? Que eu queria fazer esse vídeo resposta aí. Espero que o áudio dele aí tenha ficado bom, né? E pra poder... Pra vocês poderem escutar dia a dia. Botei bem perto do fone pra poder sair o mais nítido possível. Né? Enfim. Diga aí nos comentários o que você achou desses argumentos do Duff aí, cara. Que, na minha opinião, são argumentos simplesmente patéticos, cara. Nem maluco, meu Deus do céu. Se o Playstation não lançou nada esse ano pra ele, eu fico imaginando o Xbox, né? Não, mas o Aplague Tale vai vir em Day One. Ai, não sei. Mano, eu vou estar muito ocupado depois jogando God, cara. Pelo amor de Deus. Fora que se você pode usar argumento com jogos velhos do Gamepad, eu posso usar argumento de jogos que eu nem ia dar plus. Jogos meus. Que eu tenho na minha biblioteca. Como eu digo, graças aos inscritos, cara. Graças aos inscritos aí, ó. Bastante coisa aqui, cara. Entendeu? Bastante coisa aí. Biblioteca robusta. Biblioteca muito boa. Tem o primeiro Aplague aqui. Depois eu pego o 2 numa promoção. Porque não é um jogo que me interessa também. Mesmo se saísse Day One aqui. Por exemplo, o jogo do gatinho aí, que eu sei que muita gente vai jogar Day One aí de hype. Mas não vou, velho. Pra mim não me interessa. Entendeu? Não tem interesse. Tá aí, ó. Biblioteca boa. Robusta. Cheio de jogo. Muitos aqui eu não joguei. E nem pode falar que eu não jogo, né? Não falar que eu não jogo. Porque aqui você não tá falando com algumas pessoas aí, não. O cara joga. São mais de 200 platinas. Entendeu? Então aqui o cara que joga. Enfim. Pessoal, deixa teu comentário aí. Compartilha o vídeo. Faz aquilo que eu já pedi no início do vídeo. Se puder, vira mesmo pra tá dando aquela força extra aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis.